Setembro é o mês das flores e hoje é o dia do florista. Já fazem nove anos que Elza Bete de Souza trabalha com flores. Ela conta a rotina acelerada de quem é profissional no ramo. A rotina é um pouco árdua, mas muito satisfatória para quem gosta do que faz. Eu gosto do que eu faço, gosto de mexer com as plantas, eu gosto de correr daqui para frente, de lá, para vir atender o cliente. Eu estou satisfeito em todos os momentos. De quarta até sexta a gente recebe as mercadorias que vêm de São Paulo. São flores, palmeiras, plantas de maço, flores de maço e várias plantas. A gente recebe vários tipos de plantas. Apesar da rotina, para os floristas trabalhar com as flores traz muita felicidade e satisfação. Uma só palavra, né? Felicidade. Quem trabalha com flor não tem como não ser feliz, né? Eu me sinto muito feliz em estar trabalhando no meio das plantas, em estar podendo vender o produto de qualidade para o cliente, né? E eu não tenho muito a acrescentar. Eu quero morrer trabalhando nesse ramo. Alguns deles afirmam ter uma ligação especial com as plantas. Está no sangue, a gente gosta de planta. A gente sente, assim, uma atração. A gente sente o prazer de cuidar de planta. Porque, além desse prazer, também vem dos benefícios que ela nos proporciona. Seja em casamentos, aniversários ou no buquê, os floristas são os responsáveis em preparar os arranjos que são elaborados em vasos ou cestas. As flores sempre estão presentes em datas comemorativas ou momentos especiais. Alguns floristas ganharam a paixão pelas flores por meio de membros da família, passado ao longo dos anos de geração a geração. Desde quando eu era criança, que eu já via minha mãe cuidando das plantas, né? Ela tinha que ter a plantinha e do lado da plantinha sempre conservava um animalzinho, um gatinho, né? Então era, assim, algo muito forte.